No vídeo de hoje transformamos a mansão num super parque aquático, tá muito irado! No nosso parque aquático vai ter muita aventura, muita diversão, deixa o like! Quem nunca sonhou em ter um parque aquático dentro da sua casa? Pois é, hoje o nosso sonho é real, então capricha no like, se inscreve, não esquece de compartilhar com todo mundo! Vamos pro vídeo! Galera, nós transformamos a mansão em um parque aquático e a nossa meta é 80 mil likes! E já se inscreve no canal porque estamos jantando 15 milhões de inscritos! Esse parque aquático tá muito irado! Vai, Pato! Galera, vocês viram aí que a mansão virou um parque aquático! Tá muito incrível, galera! Tem vários brinquedos super diferentes e brinquedos novos também, graças a Flau Brinquedos, que está apoiando esse vídeo aqui, né, Rafa? É isso aí! E galera, a Flau tem vários brinquedos, tem diversos tamanhos pra diversos lugares! Então, mesmo que você não tenha uma casa tão grande, vai caber algum brinquedo na sua casa! E eles falaram que se eles chegarem a 20 mil seguidores lá no Instagram, eles vão colocar outros brinquedos aqui na mansão! E exclusivos e novos, hein? Isso aí! Eu quero, hein, gente! Eu também quero! Ajuda lá, galera, pra eles baterem o quê? 20 mil? Que aí eles vão trazer mais brinquedos aqui pra mansão e é muito legal quando estarem! Porque olha só, o parque aquático na mansão! É o parque aquático! A mansão virou o parque aquático! E o link do site deles tá aqui na descrição e o Instagram também, pra vocês ajudarem a chegar logo a 20 mil seguidores! E vamos começar, Rafa! Olha só isso! Olha só, gente! Esse aqui eu ainda não fui! É bem diferente esse aqui! É uma piscina gigante aqui e ali tem um super escorrega e lá também você vai deslizando, né, Stephanie? Isso! Quero ver, hein, Rafa! Tá, eu vou então, tá? Vai, vai, Rafa! Parece um parque aquático de verdade, gente! Olha só! Tem que subir aqui, aí tem uma corda pra... Eita! Gente, eu tô com um pouco de medo, hein! Vai, Rafa! Vai! É alto, mas vai! Vai, Rafa! Vai! Obrigada! Obrigada pelos aplausos! Gente, esse daqui é um de velocidade! A Rafa tem que sair correndo lá de baixo e cair na piscininha! E tem um parecido que é aquele lá, ó! Aquele é muito maneiro também! Vamos ver! Vai, Rafa! E aí, Rafa? Rádio carro! Rádio pra vida agora! Eita! Segura em pulso! Vai, mãe! Meu Deus do céu! Ela encalhou! Ela encalha, ela não pega muito impulso! Rafa, tem que pegar muito impulso, hein! Rafa, por isso que é muito impulso! Rafa, ela também encalhou! Aê! Aê! Vai, Ju! Ai, Júli! Vai, mãe! Ela está segurando a corda! Ah, não vale! Agora nós vamos em outro, que é esse daqui, ó! Que você pega impulso... Eu quero ser a primeira, galera! Só que você cai direto na piscina! Então ele é bem sinistro! Vamos lá ver! Vamos lá, galera! Você está bem, querida? Eu estou bem! Eu só comi um pouquinho de sabonete! Vamos ver, agora é a vez da Stephanie! Ela está vindo! Não, Stephanie, não valeu! Não valeu! Volta! Volta! Não valeu! E põe, Stephanie! Sai, mãe! Sai, mãe! Ajuda o Vido! A Ju, ajuda o Vido! Não, não veio, não! Vai, mãe! Vai! Meu Deus! Foi muito legal! Vai, Rafa! Sentada! Ah, caraca! Falta o sabão! Espera aí, gente! Vai, Rafa! Vai! Vai! Não, meu irmão! Isso não! Isso não! Meu Deus! Meu Deus! Espera! Espera, meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Empurra! Alguém me salva! Não! Bom, gente, agora nós vamos nesse brinquedo aqui, que é um tobogã aquático. Vocês já viram aqui no canal vários tobogães que a gente deixou direto na piscina, mas eles não eram aquáticos, porque eles tinham uma barreira aqui. Esse não tem nenhuma barreira, meu Deus! Não tem barreira. Então a gente vai direto na piscina mesmo. É bem aquático e a Ju tá caindo aqui. Ai, meu Deus! Eu tô com medo! Vai, Rafa! Vai! Vai, Rafa! Vai, namorado! Meu Deus! Meu Deus! Ele foi! Ai, ele é bom! Vai me matar! Vai me matar! Vai me matar! Calma, calma! Não! 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 Vem, Stephanie! Vai! Vai, Stephanie! Vai! Meu Deus! O que é que tá acontecendo ali? É agora! É agora! Vai, mãe! Easy! Easy! Eu vou dar banana! É cobra! É cobra! É cobra! Peraí, gente! Gente, calma aí! É sério? Calma, parece uma cobra mesmo, tá? Ô, Rafa, vai perder uma vida! Meu Deus! É sério! Sério! Gente, quem que é que... O que que é que... Eu senti mais! Me senti mais! Vem cá, amor! Vou te salvar! Foda na boia! Gente, o que é aquilo ali? Tá andando! É um peixe? Ô, gente! É sério! Tocou no meu peixe, pelo amor de Deus! Mentira! Gente, você não sabe se é um bicho, se é uma cobra, se é um peixe... Se é uma folha... Mas o moço que vem aqui em casa falou o quê, Felipe? Que as cobras, elas pulam na piscina pra comer os sapos... Não, não pulam, não vai dizer muito... Elas entram na piscina pra comer os sapos que também ficam na piscina... É uma história bem bizarra, mas é real! Ali o Felipe tá pegando! Gente, ele fez o resgate! É uma folha! É uma folha! Viu, gente? Não era cobra nenhuma! Vamos pro próximo brinquedo! Bom, gente, agora nós vamos fazer uma disputa de futebol de sabão entre as meninas, né? Vai funcionar assim... Rafa e Ju contra Stephanie e a minha mãe! Esse futebol de sabão aqui também é um futebol de sabão mini, o lançamento da Flau, que ele trouxe aqui pra fazer parte do nosso parque aquático aqui na mansão! Tá muito maneiro e vamos ver como vai ser essa competição! Bora! Galera, eu vou ganhar, então torçam por mim! Bota a hashtag Irmãs Baltar! Vem, irmão! Hashtag Irmãs Baltar! Mulher! Hashtag Time Sá! Irmãs Baltar! Hashtag Time Sá! Três, dois, um, valeu! Vai, irmão! Chuta logo! Faz o gol! Eita, chutou ali, ia batir na coelha aí, Sérfone! Vai, 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 vai! Vai, você não socorre! Ataque, Sérfone! Vai, Sérfone! Vai, Sérfone! Vai, Sérfone! Vai, Sérfone! Vai, Sérfone! Vai, Sérfone! Opa, mão na bola! Falta! Bola, já está! Dá o carrinho nela! Dá o carrinho! Vai, Irmãs! Dá o carrinho! Vai, chuta, chuta! É! 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 Não! Vai, irmãs! Vai, vai, vai! Sai, vem! Ai, vai, tá, Alessandra! Vai! Vai! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Não meteu a mão! E tacou pra Sérfone! Gol! Vai! Vai, Irmãs! Vai, Irmãs! Vamos lá! Meu Deus! Calma aí, calma aí! Vai, Irmãs! Errou! 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 Vai, Irmãs! Errou! Não foi mais chuta, mãe! Boa! Atirou, atirou! Vai, Sérfone! Gol! 2x2! Agora, quem fizer o gol, vem! Vamos ver o que vai acontecer! Vai, Irmãs! Vai, Irmãs! É muralha! É muralha! Vai! Irmãs! 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 Bom, galera, agora vamos para o último brinquedo aqui do nosso parque aquático! Uh! E o próximo brinquedo do nosso parque aquático é o mini boliche humano! A primeira a testar vai ser a Ju! Ê! Vamos lá, Irmãs! Vamos ver se você consegue! Vai! A pessoa sai correndo, né, Rafa? Sai correndo! Se taca, tem que acertar o máximo de pinos possível! Vai! Derrubei! 4 fones! 4 fones! Gente, depois do meu pai, vai lá naquele tobogãção online, pai! Não, eu tenho medo de altura! Não, você vai sim! Boa, Rafa! Vai! Foi! Foi 3! Foi 3! Mas a Ju foi 4 até agora, né? A Ju também pegou no almoço! Não! Meu Deus do céu! Ai, eu te adoro irmãs! Vai, Sáfari! Vai, vai! Vai, Sáfari! Vai! Meu Deus do céu! Não! 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 Vai, Irmãs! Vai, Irmãs! Vamos lá, galera! Vai, a Rafa e a Ju, elas vão juntas! Vamos passar! 3, 2, 1, vai! Strike! Vamos de novo, Irmãs! 3, 2, 1 e vai! Pegou de novo! De novo! Vai! Joga! Irmãs! 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 Que loucura, né? Que loucura! Gente, pro meu pai ir no brinquedo, ele tem que estar molhado, né? Então vamos molhar ele! Molei, gente! Agora falta ele ir no brinquedo, né? Galera, tá sendo muito divertido brincar aqui! Eu passaria o dia todo só fazendo isso! A gente tem que se divertir muito aqui, sério! Tá muito legal, tá muito legal! Agora a Sandra, meu Deus! Ela treinou! E ela vai! E ela vai! Sandra! Eita! Lá vai o Gude, o Gude Ox, que se preparou muito para isso! É um! É dois! É três! E vai! É três! E vai! É três! É três! É! É! Vamos lá, meu pai vai nesse daqui! Vamos ver se ele consegue cair lá na piscina! Vai, pai! Muito pouco! Vai, 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 vai! Vai! Vai, Gude! Vai, meu Deus! Vai! Galera, esse dia foi muito divertido! Nós vamos continuar nos divertindo aqui! Mais um vídeo fica por aí! Então deixa o like aí! Capricha no like! Bate a meta! E não esquece de ir lá no Instagram da Flau! Para eles trazerem mais brinquedos novos aqui para a mansão! Para eles baterem 20 mil seguidores! Que é a meta deles! É isso aí! Ajuda a Flau a bater 20 mil seguidores! Para eles trazerem mais brinquedos! E a gente lotar! A gente tira o gol! Bota um brinquedo aqui! Bota um brinquedo onde a jacuzzi! Lota a mansão! Tudo isso! Lota a mansão de brinquedos! Até lá dentro a gente pode colocar um brinquedo também! Boa ideia! Só porque não pode ser de água! É verdade! Então deixa o like aí embaixo! Capricha no like! Vai lá no Instagram da Flau! E também tem vários brinquedos legais! Se você quiser colocar na sua casa! Aí você vai! Fala com eles! Entre em contato! Para ter um brinquedo maneiro desse lá na sua casa também! Um super beijo galera! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!